A obra parou, né? Pois é, Sr. Traumoso, você está estendendo a sua cobertura. Estou estendendo aqui a gigantesca área para fazer o nosso churrasco. A área para o churrasco que você vai pagar no dia de hoje. Com um deck de madeira que o senhor está construindo. De deck de madeira de mogno, mogno da Amazônia, inclusive, que aqui é ostentação. Porque o churrasco contribui para o desmatamento ilegal. Justamente. Eu, inclusive, sou cotado para ganhar o prêmio motosserra de ouro do Greenpeace. E eu estou na lista e estou disputando. Estou na lista. Agora o pau está quebrando, porque o Blyder mais quer ganhar de mim. Ele está em ligeira vantagem. Mas o negócio de madeira não tem nada a ver com o só, Jô, já. Tem nada a ver com o só, Jô, já. Tem nada a ver com o só. Caralho. Vamos lá, professor de Marcelo. Salve, salve, meus queridos inscritos e inscritos aqui do nosso canal e podcast do Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto. Estou aqui ao lado do meu querido e entusiasta cafezeiro João Marcelo Madureira Torres, que não conseguiu deixar a canequinha aqui para publicidade. Olha só. A gente tem alguns recados iniciais aqui para dar no nosso último semanário do semestre. Sim. Então, a primeira temporada de semanários do Terra Negra está indo ao final. E a ideia é muito simples. A gente aqui no Terra Negra, para quem não conhece, por outros tipos de trabalho, nós somos um grupo de professores que faz vídeos em campo, em expedições. Então, a gente abdica realmente das nossas férias para poder viajar para alguns locais com o intuito de divulgar ciência. E em todos os períodos de férias de professores, por exemplo, nos 15 dias de julho e posteriormente no final, em dezembro, a gente tenta fazer essas expedições para poder filmar e depois traduzir isso em vídeos para divulgação científica do nosso país. Não à toa, a gente gosta muito da nossa participação no Blá Blá Logia, no Science Vlogs Brasil e no nosso próprio canal. E é o nosso principal objetivo. É participar dessa divulgação científica, seja aqui no âmbito da geopolítica, atualidades e as questões referentes ao cotidiano, como também para a ciência mais aplicada, que é o que a gente faz nas nossas expedições. E aí, a partir de semana que vem, a gente já não traz esse semanário aqui semanalmente mais, porque a gente parte para uma expedição. Então, a gente precisa se reorganizar, organizar a expedição toda, fazer o roteiro de tudo, o planejamento de estudos, que já está praticamente pronto, mas a gente precisa dar aquela última pincelada. Então, a partir desse semanário aqui, que vai ao ar no domingo, nós entramos de férias e voltamos a partir da primeira semana de agosto. Contamos muito com a colaboração de todos vocês, de entrar nas nossas redes sociais para poder acompanhar essa expedição em direção a Caatinga, em direção ao semiárido nordestino, com grande foco no sertão mesmo. Outra coisa é sobre a nossa dinâmica agora, a gente mudou de acordo com pedidos que tivemos aqui no nosso canal. Nós fizemos um giro de notícias, foi muito bem aceito, e nós vamos deixar esse giro de notícias agora. Esse episódio está indo ao ar no domingo, mas a gente queria conversar com vocês, saber a opinião de vocês, se vocês preferem o giro de notícias no último episódio do semanário ou no primeiro episódio do semanário. Então, de acordo com o que a gente conversou aqui, talvez seria interessante deixar no primeiro episódio do semanário para não perder muita notícia, para não correr o risco de datar uma notícia demais, enfim. Vamos ver o que vocês preferem, que a gente passa a adotar aqui no Terra Negra. Perfeito, Big Johnny? Perfeito, meu querido. Então, tudo bem. Vamos começar o giro de notícias, e eu vou deixar para você essa honraria de começar, pessoal João Marcelo, isso aqui, de notícia. Ah, ele treinou exaustivamente para fazer esse movimento. Você liga que o Terra aí ficou de novo. Muito bem, sempre evidente. Justamente. Então, vamos ao nosso giro de notícias, viu galera? Aí o Trump e o Putin juntos, aí a foto dos dois senhores da guerra. Depois de que em Jong-un, o presidente americano Donald Trump deve se reunir pessoalmente com o presidente da Rússia Vladimir Putin ou Putin, como queiram, encontro vai acontecer no dia 16 de julho em Helsinki, na Finlândia. Olha só. Encontro na Finlândia, hein? Justamente. A Finlândia treme quando fala Rússia. É, justamente. E o bom é que você falou até presidente também. Presidente da Rússia. Olha só, o professor João Marcelo, esse é o encontro mais esperado do ano, junto com o Kim Jong-un. Sim. Esse, o grande encontro formal, ambos já tinham se encontrado em outros cerimoniais, né? Outros encontros genéricos. Mas esse encontro vai ser extremamente importante, principalmente para discutir a desnuclearização da Península Coreana. Evidente que vai estar em pauta. Vai estar em pauta também a questão Skripal, da família Skripal, e do Nobichok, do agente tóxico. E evidentemente outros acordos, por exemplo, até essa proximidade em relação ao G8, né? Uma defesa do Trump recente, de uma pauta de retorno da Rússia para o G8. Na verdade, quando o Trump propôs, ele falou assim, né? O retorno para o G8, que é assim que o Trump fala. E aí vai ser um encontro importante então, correto? Correto. Há algum adendo a fazer sobre isso? Olha, eu vejo que, inclusive, no dia 16 de julho, vai ser a data aí marcada desse encontro, que o Vitro Augusto estará na Bahia comendo uma buchada de bode. Possivelmente estaremos chegando a Juazeiro na Bahia. Exatamente. Então estaremos lá acompanhando e, se qualquer novidade, a gente posta em recesso. Com certeza. Você pode ter certeza que quando a gente voltar do nosso período de recesso aqui do semanário, falaremos de tudo sobre esse encontro, inclusive do que eles jantaram, né? De todos os detalhes. O senhor gosta disso. Até os detalhes mais sordidos nós contaremos sobre esse encontro dos dois. O senhor gosta do Masterchef. Justamente. Nós vamos falar sobre o date entre o Putin e o Trump. Agora, a próxima notícia do nosso giro aqui é a prisão do CEO da GE, da General Electric para a América Latina, o presidente da General Electric para a América Latina, Dario Esperanzi Jr., foi preso temporariamente ontem por uma operação que investiga fraudes em contrastes da área de saúde federal e do estado do Rio. O executivo é suspeito por ter atuado no esquema quando comandava a Philips Medical no Brasil até 2010. Essa foi a notícia do jornal Nexo. A gente tem um grande amigo, professor João Marcelo, que é o Tchelo. Tchelo, um grande abraço. Tchelo. Tchelo é uma das pessoas mais brilhantes, mais inteligentes que eu conheço. E ele trabalha no GE. É um careca tendencioso. Um careca tendencioso, como você é, né? E aí o Tchelo, eu esqueci de ligar para ele para perguntar sobre essa prisão, eu dei bobeira. Mas nos próximos semanais eu falo sobre como foi a repercussão interna. Duas grandes novidades. Aliás, três. Um ato de corrupção de uma empresa em relação ao governo, a corrupção em contratos de licitação e a corrupção no Rio de Janeiro. É, grande novidade. Justamente. E sabe onde que estava escrito isso, João? Estava escrito na Folha. Agora, você vai dar a notícia agora que é interessante também, olha só. A próxima notícia, as suspeitas de desvios. Segundo os investigadores, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, um órgão federal e a Secretaria de Saúde do Rio, compravam próteses em contratos superfaturados, muitas vezes desnecessários, que chegavam até a serem incinerados. É, as próteses incineradas, né? Meu Deus. Ao todo, prejuízo aos cofres públicos é calculado, meu Deus, olha isso. 600 milhões de reais. Justo. Impressionante. É, João, você está fazendo a conta básica, aí uma casa popular de 60 mil reais, você chega à conclusão que daria para fazer um belo planejamento de reforma urbana em algumas localidades, né? A corrupção não tem peso na nossa economia. Não, não tem peso nenhum. Até porque o Brasil sempre foi corrupto. A próxima desse nosso giro de notícias é a absolução do ex-ministro. A Justiça Federal de Brasília absolveu ontem Gedel Vieira Lima da acusação de tentar atrapalhar investigações sobre ex-ílios na Caixa Econômica. O juiz Valisneide Souza Oliveira afirmou não haver provas contra o ex-ministro que continua preso em razão da ocultação de 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador. Notícia, manchete do jornal O Globo. Professor João Marcelo Madureira Torres, Eu acredito muito, mas de verdade, eu acredito de verdade, João Marcelo, que a gente acompanhe, mas eu tenho a minha suspeita que esse juiz, o Valisneide Souza Oliveira, ele vai ser punido como os outros juízes são. Ele vai ser punido, ele vai ser aposentado com salário integral e todos os benefícios. Ele vai ser punido como os juízes do nosso Brasil, que salvam traficantes e salvam políticos de corrupção. Essa é a grande punição que os nossos juízes recebem. Então, eu acredito muito que ele vai ser afastado do trabalho. É, também acredito que o nome desse Valisneide tem tudo para ser aposentado. Segue, João, segue o jogo. Silvia Federici, Silvia Federici e a emancipação que não foi. Muito legal. É uma reportagem do Outras Palavras, agora no México. Teórica do feminismo anticapitalista sustenta. Trabalhar fora não libertou a mulher de nada. É preciso exigir remuneração no trabalho doméstico e divisão das responsabilidades reprodutivas. Entrevista a Gerardo Esparza. Uma das grandes questões do feminismo contemporâneo é essa aí, né? A questão da divisão das tarefas domésticas, a questão da divisão do aspecto reprodutivo, do cuidado com o filho, né? Porque há famosa jornada dupla de trabalho para as mulheres, né? O que prejudica muito a inserção no mercado de trabalho. Justamente. E agora nós surgimos com a notícia da Folha, que é o aval para Boeing e Embraer. O governo federal deu o aval ontem ao acordo entre Boeing e a Embraer, a partir do qual pretende-se criar uma nova companhia de aviação comercial controlada pela multinacional americana. A área de defesa ficará separada, sob o comando da empresa brasileira privatizada nos anos 1990. O negócio ainda não está selado, de acordo com a Folha. Essa foi uma reação da indústria, da aviação civil e aviação comercial, aviação militar, à fusão recente da Bombardier com a Airbus. Airbus. Então, eu conversei muito com o Pablo Zanoni. Então, um abraço, Pablo Zanoni, da família queridíssima aí de Patinga, que é uma família muito sólida no ramo de educação. São ex-iteanos, o Pablo, o Atila e o Jean Zanoni. Então, queridíssimos aí, que inclusive, novamente estão figurando na lista de 10 melhores escolas do país. Meus parabéns à instituição. É muito sólida. E a instituição é ultra sólida, muito bacana. Eu conversando com o Pablo sobre isso, ele chegou a citar essa questão, e que efetivamente, assim, tem alguns noticiários que são muito exagerados sobre essa situação, como se o país estivesse perdendo mais uma companhia estatal, e que vai acontecer com São José dos Campos, o que aconteceu em Detroit. São exageros cometidos pela mídia, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. O lado positivo é que a área de defesa vai ficar separada. Então, em relação a essa situação de acesso a políticas de defesa do país, a tecnologias de defesa, isso vai continuar nas mãos do Estado. Então, é algo muito interessante, muito positivo para a gente. aguardemos para saber o que vai acontecer. E aí eu reitero as falas de um profeta chamado Adilson Batista. Vamos aguardar. Muito bem. A invasão da Venezuela, a manchete do Estadão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contrariou assessores de segurança e de relações exteriores, para variar, e pressionou por um plano de invasão militar da Venezuela. A informação foi publicada pela agência de notícias Associated Press, com base em fontes que dizem ter participado de reuniões em que o tema foi debatido. A gente trouxe, no semanário da semana passada, a visita do Mike Pence aqui ao Brasil. E o Pence já deu indicativos de endurecimento, de políticas em relação à Venezuela. Provavelmente está sendo realmente gestado um bloqueio comercial à Venezuela, um embargo econômico. E o Trump defendendo ações, inclusive, mais enérgicas, no plano da segurança, num contexto de intervenção militar. Não seria novidade para a região, especialmente ali do Caribe, região caribu guianiense, guianiense, no caso, intervenções americanas. Então, vamos realmente aguardar. Justamente. Então, eu vou pular para o caso Herzog, João. Olha só. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou ontem o Brasil por crimes contra a humanidade pela prisão, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura. A decisão não tem efeito prático na punição dos militares envolvidos, mas pode dar impulso à rediscussão da lei da anistia, que perdoou crimes do regime. A manchete é do jornal Nexo, professor Big Johnny. Muito bem. Enquanto isso, é uma reportagem do El País, pré-candidatos à presidência participaram ontem de um evento da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Ciro Gomes, do PDT, foi vaiado quando falou em revisar a reforma trabalhista. Jair Bolsonaro, do PSL, tirou aplausos da plateia com a promessa de colocar generais no Ministério e com frases de efeito contra o politicamente correto. É a questão da nossa polarização político-partidária que deve pegar fogo depois da Copa do Mundo, o senhor Vítor Augusto, definitivamente. E isso aqui é só um ensaio. Justo. Essa foi a manchete do El País. Então, professor João Marcelo, agora a gente vai começar a sequência de atos que envolvem a questões judiciárias. Mas aí é muito importante que a gente se atenha a esses atos. Olha aqui, vamos lá. A condenação de Ike Batista. Isso, seu padrinho. Olha só. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, condenou ontem Ike Batista a 30 anos de prisão. Acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. O empresário já anunciou que vai recorrer. Hoje ele cumpre recolhimento domiciliar à noite e também não pode sair nos fins de semana e feriados. A manchete é do jornal A Folha. Complicado, né? Uma situação em que a pessoa possivelmente está sofrendo muito em sua mansão e efetivamente é triste o fato de você não poder sair à noite. Sair à noite é algo muito complicado. É um ponto que todo mundo, ninguém pode abrir mão. É um constrangimento de liberdade absurdo. É um cerceamento da sua liberdade que é impressionante. Ironia alerte. Justamente. Muito bem. A Carta de Lula. É uma reportagem do Poder 360. Em carta lida ontem pelo presidente do PT, da senadora Glaise Hoffman, o ex-presidente Lula dirigiu críticas ao Supremo Tribunal Federal e reafirmou que irá se registrar como candidato ao Palácio do Planalto em 15 de agosto, mesmo sob risco de ser caçado pela lei da ficha limpa. Abre aspas para o Lula no seu Twitter. Não cometi nenhum crime. Repito, não cometi nenhum crime. Por isso, até que apresentem pelo menos uma prova material que macule minha inocência, sou candidato a presidente da República. Independente aí da questão do jogo político partidário, a insistência do PT na candidatura do Lula, a meu modo de ver, só uma visão aí minha, pode enfraquecer muito um projeto político de esquerda aqui no Brasil. Aliás, eu vejo um fraturamento não só no campo político da esquerda, como um fraturamento do campo político da direita. O que, evidentemente, pode abrir espaços aventureiros. É. E é... Nossa, a gente... Quando a gente voltar de recesso, a gente vai ter tanta notícia sobre isso para comentar, João, que eu estou até comido. Pois é. Assim, a gente não vai deixar de comentar, porque isso é algo excelente pertinente para o brasileiro, para nós, para as ciências humanas, para as ciências em geral, ciências políticas e tudo mais. Inclusive, a minha dica final de hoje, ela está completamente conectada à disputa eleitoral. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. A espera de decisões. A notícia que o João acabou de ler foi do Poder 360. Olha só. A espera de decisões. O Supremo tem nas mãos duas decisões sobre o petista, Lula. A primeira se suspende ou não sua prisão até que seus recursos sejam esgotados. E a segunda se decreta a inelegibilidade dele antes do registro oficial da sua candidatura ou se espera os trânsito na justiça eleitoral. Essa é a manchete do Nexo, professor João Marcelo. O Supremo Tribunal Federal entrou em recesso nessa sexta-feira, dia 29. Eita, que beleza. Ô, rapaz, é do nosso querido Mamilos, né? Abraço a todas. A Ju e a Cris. A Ju e a Cris são fantásticas. Mas antes anunciou decisões que têm sido interpretadas como derrotas da Operação Lava Jato. Inclusive, capa da revista Veja dessa semana, capa da Isto É, né? Com a soltura do... Do Odisseu, né? Odisseu. Odisseu. Realmente, a capa do Isto É então é forte, né? Com o caixão, uns enterros e tal, os sepultamentos. O tribunal barrou a acusação contra o deputado estadual do PSDB, Fernando Capes, envolvido na máfia da merenda. Em outra decisão, anulou provas colhidas em mandado de busca em endereço de dirigentes do PT. O STF também decidiu conceder liberdade provisória para condenados em segunda instância. Entre eles, o ex-ministro da Casa Civil, o senhor José de Seu. E essa última chama a atenção porque há semelhanças com o caso do ex-presidente Lula e levanta uma questão. Por que um está solto e o outro segue preso? Isso aqui é o que está na reportagem, tá? Então, se você for brigar, briga lá com o Mamilos. Isso. É. O pedido de Dirceu foi julgado pela segunda turma, formada por cinco ministros e cuja maioria é crítica aos métodos da Lava Jato. Já os pedidos da defesa de Lula passam por leitura do plenário, formado por onze ministros e cuja maioria tem validado a operação em imposto derrotas ao ex-presidente. A mais recente, inclusive, veio de Alexandre Moraes. Ele negou nesta sexta-feira, vinte e nove, a reclamação na qual a defesa de Lula solicitava que o pedido de liberdade dele fosse analisado pela segunda turma do STF. Moraes também não atendeu ao pedido dos defensores do petista por uma decisão liminar que o tirasse da cadeia até que o recurso contra a condenação dele na Operação Lava Jato seja julgado no Supremo. São os trâmites da política. Para quem não acreditava na interseção dos poderes, está aí. O poder judiciário está definindo as regras do jogo. Quer dizer, como tem que fazer mesmo. Mas mais do que isso, está definindo também os jogadores. É complicado. É o dono da bola e o dono do jogo. Vamos lá. O fim das cotas nos Estados Unidos. Donald Trump revogou o diretriz de seu antecessor, Barack Obama, desobrigando faculdades e universidades dos Estados Unidos a usarem a raça como critério de admissão de alunos. O atual governo afirmou que processará instituições que adotarem políticas consideradas, segundo a gestão, discriminatórias. A manchete é do El País e é o que também, com certeza, a questão racial dos Estados Unidos, a prima coisa, sempre vai estar aqui. A questão racial dos Estados Unidos sempre vai aparecer nas pautas. Então, é muito recorrente e a gente, evidentemente, vai voltar a trabalhar com isso. Beleza? O ex-presidente do Equador, é a manchete do Estadão, a justiça do Equador determinou ontem a prisão preventiva do ex-presidente Rafael Corrêa. Então, é outro, né, ex-presidente aí da chamada onda de esquerda da América Latina, que vai, Rosão, né? Ele descumpriu a ordem de se apresentar a cada 15 dias ao Tribunal da Capital do País, em Quito. Corrêa, que mora na Bélgica, é acusado de ser o mentor do sequestro em 2012 do ex-deputado Fernando Balda, opositor do seu governo. É a manchete do Estadão. Interessante você pensar assim, quando eu falo interessante, no sentido de ser pitoresco, é você pensar que não é que ele foi acusado por uma corrupção da Odebrecht. O camarada foi acusado de orquestrar o sequestro. Isso aqui é uma situação bem maluca, isso aqui é bem pitoresco mesmo, né? Vamos lá, pessoal João Marcelo, a penúltima chamada do nosso giro de notícias. Que é o resgate na Tailândia. Não sei se acompanha porque a gente está envolvido tanto com a Copa do Mundo, que a gente reduz o acompanhamento desses noticiários, né? Mas o governo talandês anunciou ontem ter encontrado com vida os 12 garotos e o técnico de um time de futebol que haviam desaparecido numa caverna ao norte do país em 23 de junho. Autoridades ainda estudam a melhor forma de retirá-los do local, o Globo, a reportagem do Globo. Eles foram se esconder na chuva, no meio de uma caverna, choveu demais, inundou parte da caverna, teve deslizamento de terra, uma série de problemas lá, fechou a entrada da caverna que eles entraram. E aí agora vem as alternativas, fato que lembra muito aquele caso dos mineiros no Chile, né? As alternativas de retirada desses meninos de lá, eles passaram dias sem comer e agora eles conseguiram, por uma via de acesso lá, pelo menos entregar alimentação para eles e tudo mais. e vem as discussões de como retirá-los, enfim, uma série de polêmicas em torno disso e aguardemos também a resolução dessa questão e traremos aqui para o nosso semanário. E a última notícia com a prova é também outra reportagem aí do Mameiros. Muito legal, essa é muito legal. 24 veículos de imprensa que atuam no Brasil investigarão a desinformação online durante as eleições de 2018. Batizado de Comprova, o projeto foi inspirado no Crosscheck, iniciativa semelhante realizada na campanha eleitoral presidencial da França em maio de 2017. A iniciativa do projeto é do First Draft, centro de estudos jornalísticos ligados ao Scheinstein Center da Universidade de Harvard. O Comprova entrará no ar em 6 de agosto de 2018 cada informação suspeita terá de ser avaliada por checadores de duas redações diferentes. A iniciativa terá o cuidado de questionar apenas informações equivocadas que já tenham tido grande alcance ou que tenham potencial viral. A ideia é que a plataforma não corra risco de ajudar um boato ainda fraco a ganhar fôlego acidentalmente. São os fake news influenciando os processos eleitorais, senhor Vitor Augusto. E as ferramentas de combate a ele. Então, assim, muito legal, achei muito pertinente a gente que está prestes a começar agora uma série de novos debates eleitorais. Então, parabéns a todos que tomam essa iniciativa do Comprova. Beleza? E aí, professor João Marcelo, nós agora chegamos no momento de dicas sinais no Se Liga ou Te Liga. Vamos lá. Merte Bronco, o que você separou para hoje? Na realidade, assim, tem algumas questões que são interessantes. Tem discussões que a gente nunca acredita que vão surgir em determinados elementos de mídia, elementos de arte. Eu sou um aficionado, sei que o Vitor Augusto também é, pelas animações da Pixar. Nossa senhora. Eu acredito que elas propõem discussões muito fodas. Você pegar animações como Up, por exemplo, você pegar animações como o próprio Monstros S.A., e agora a animação que está aí, eu fui assistir com o meu moleque, o Sr. Lucas Moura Torres, Os Incríveis 2. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa animação conseguiu fazer uma discussão de gênero foda. Foda. Eu não vou dar, claro, spoiler do filme, mas o Senhor Incrível, ele vai ficar em casa. Enquanto a Senhora Incrível ganha um grande contrato publicitário para atuar novamente como super-herói. E aí mostra os dilemas do Senhor Incrível para cuidar das crianças superdotadas. É imperdível. Imperdível. Para quem gosta das animações da Pixar, muito interessante. e propõe... Foram 12 anos de Delta de 1 em 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 1. E eles não dão Delta no filme. Ah, já vai direto. No filme já vai direto. Que legal. Que é interessante. Então vale a pena assistir antes de assistir o 2. Eu vou assistir o 1 de novo, porque já tem muito tempo, né? Eu pirei no primeiro. Achei muito legal. E agora vou assistir de novo, porque com certeza vai valer a pena. Vale a pena demais. Nosso pai. Então muito boa a dica semanal, Rogerinho. E agora nós vamos para uma dica de parceiros, de grandes amigos da divulgação científica do nosso país, que é o projeto do Conhecer. O Conhecer é um projeto que saiu tanto do Dispersciência quanto do Science Vlogs Brasil. E a proposta é muito simples. A proposta é que a gente tenha um debate com os presidenciáveis, só que sobre tópicos científicos. Então o que você, presidenciável, propõe para a ciência do nosso país? Essa é a comunidade científica que nós temos no YouTube brasileiro, gente. A gente tem muita pseudociência, a gente tem muito espírito de porco, mas a gente tem muita gente que quer divulgar a ciência de forma séria, de forma legal, de forma bacana. Então eu nem vou começar a listar aqui o grupo do Science Vlogs, porque se eu esquecer alguém vai ser até maldade. Mas é um grupo de pessoas que está muito interessado em fazer do Brasil um ambiente de uma produção acadêmica mais honesta, mais séria e de maiores fomentos à educação em geral. Então essa proposta aqui vai ocorrer, esse debate vai ocorrer no dia 29 de julho, das 14h às 22h30, lá na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade 602, Bairro da Liberdade, São Paulo. A organização vai pelo Dispersciência e pelo Science Vlogs Brasil. O ticket para a entrada é gratuito. Não deixe de acessar o Facebook, é só você digitar conhecer, debate com presenciáveis, que vai aparecer lá para vocês, para vocês terem acesso ao link. Por enquanto, eu lembro de... Não sei quem que o Leonardo falou que estava confirmado, mas eu acho que o Ciro já está confirmado. Foi mandado o convite para todos eles, e são convites muito interessantes. Mas vai ser muito coberto por veículos de imprensa, mas muito coberto mesmo. Então é algo que vai ter abrangência nacional, e qualquer bobagem que eles cometerem lá, você pode ter certeza que vai ter uma repercussão muito forte, não só na mídia, mas vai ter uma repercussão muito forte aqui no semanário, e nesse ecossistema de parceiraços, que é o Science Vlogs Brasil. Então fica essa dica aí para todos vocês, não deixem de conhecer ou conhecer, beleza? No mais é isso, nós agradecemos por vocês terem nos aturado ao longo desses três episódios aqui do semanário de número 20. Entramos de recesso agora para justamente produzir mais conteúdo para o BlaBlaLogia, Science Vlogs e Terra Negra. Então não deixe de... Churrasco. Churrasco de comemoração agora dos 20 semanários. E não deixe de conhecer o nosso canal também, o restante dos vídeos, outros estilos de vídeo que nós temos aqui no Terra Negra. Deixar o seu joinha, deixar o seu dislike, deixar o seu comentário, e se envolver aqui e se interagir com as nossas redes sociais. Muito obrigado por toda a paciência e parceria de todos vocês. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço. Até agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho